Pedro e Pequena Pedro e Pequena Pedro e Pequena Pedro e Pequena Pedro ficava só esperando na cachoeira Para algum dia pequena aparecer Nunca perdia a esperança de reencontrar A sua amiga e um belo entardecer O Pedro em pedra foi transformado pela fada Em meio às águas ele fica a esperar Porque o encanto será desfeito naquele dia Que pelas águas da cachoeira pequena voltar Volta pequena, volta pequena, volta um dia E traz consigo emoção e alegria Volta pequena, volta pequena, volta um dia O Pedro pedra lhe espera com euforia Volta pequena, volta pequena, volta um dia E traz consigo emoção e alegria Volta pequena, volta pequena, volta contente Que só assim o Pedro pedra voltará Ser gente Volta pequena, volta pequena, volta um dia Volta pequena, volta um dia